Entender porquê. Essas oito atletas do Nacional vivem juntas em um alojamento. Entre treinamentos e o convívio diário, elas aguardam a definição sobre o retorno aos gramados. Nosso coração tá meu, né? Lógico, a ansiedade tá grande demais. Só que mesmo com a realização de testes de Covid-19, elas ainda não sabem quando vão competir. A gente passou quatro meses, né? Sem fazer o que gostamos. Dos 16 clubes que estavam inscritos pra participar do Paulistão, sete ainda nem conseguiram voltar a treinar. Mas todos assinaram o termo de compromisso e indicaram um médico responsável pra seguir todos os protocolos estabelecidos pra federação. Quem não cumprir tá fora da competição. A ideia é regionalizar. O campeonato do início do ano era grupo único, com todo mundo rodando o estado. Agora não. A gente vai tentar regionalizar ao máximo, até pra que o deslocamento na primeira fase desses clubes sejam pequenos. Em hipótese nenhuma, tem que correr pra que essa competição inicie. No caso do Brasileirão, os times já têm data pra retorno. Dia 26. O protocolo será o mesmo do masculino, com testes de Covid-19 frequentes. É importante que a gente tenha esse cuidado. Mas, no Paulistão, ficaram definidos que serão apenas quatro testes cedidos pela federação. A gente tem medo de tudo, né? Por tudo que tá acontecendo. É bem complicado. Mas também tem a vontade. E a vontade é pra você mais alto. Os homens já estão se arriscando e as mulheres, pelo jeito, vão se arriscar também. Daqui a pouco a gente volta pra falar do São Paulo e Fernando Diniz na Berlinda. O técnico do Tricolor tá ameaçado. Mas já é tanta troca de técnico e pouca solução no Tricolor. A gente fala disso já, já. De volta com o Globo Esporte. O Cazão já tá aqui do meu lado pra gente repercutir uma negociação que tá fechada, hein? São Paulo e Everton. Ó, adeus. Luciano tá chegando do Grêmio. O Luciano vai assinar com o Tricolor até dezembro de 2022. Cazão, o que você acha dessa troca Grêmio-São Paulo-Luciano por Everton? Ó, pensando no São Paulo, é uma troca interessante. O Luciano é um centroavante canhoto, muito bom, na minha opinião. Foi bem no Corinthians, aí machucou o joelho. O São Paulo, o problema que todo mundo critica e cobra do Diniz, é fazer gols. Chuta, 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 mas pra fora, pra cima, no goleiro. Tá faltando essa precisão. E ele faz muito bem isso. Só que é o seguinte, o Diniz não pode mais errar, hein? Tem uma pressão lá no São Paulo muito grande. É disso que a gente vai falar. Cazão, o Diniz tá pressionado. O Tricolor já trocou um monte de técnico, não tem dado muito resultado. Vamos ver na quinta, às 20 horas, contra o Bahia no Premier, se as coisas mudam pro Tricolor. Mas a situação... Tchau. Tchau. Tchau.